A meditação guiada é eficiente? Para aprender a meditar na primeira, segunda vez, pode ser útil. Mas, em absoluto, não é zazen. Zazen não é algo para ser feito de forma guiada. Tem que ser uma aventura pessoal que você faz com a sua mente. Você senta com a sua mente e trabalha a partir do material que a sua própria mente lhe traz. Tenta se descondicionar dele, sair das ilusões a que a sua mente está acostumada. E cada mente é diferente. Então, a meditação guiada não é um procedimento que usamos no zen. E o zen é a escola que, provavelmente, mais pratica meditação. Tanto que a própria palavra zen significa isso. E tornou-se sinônimo de pessoa que pratica meditação. Muito obrigado, sensei. Muito obrigado, sensei. E aí Obrigado.